Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Salve galera, nova atualização do Bomba Pet 2022 para vocês, o estádio Alfredo Jacone coberto de neve. Para ativar o estádio você vem aqui em opções, Bomba Shop e aqui novo estádio e aqui tem o Alfredo Jacone coberto de neve. Ativou com bolinha, aperta sim novamente e prontinho, já está ativado para você escolher o Alfredo Jacone. Prontinho e aqui nessa parte estádio você pode selecionar agora o Alfredo Jacone. Olha só, Alfredo Jacone aqui coberto de neve e também tem a famosa bola laranja. Olha só, bola laranja Adidas Power Range para você jogar com a bola laranja na neve do Alfredo Jacone. Bora lá, download gratuito, link na descrição para você ir lá baixar o jogo atualizado para vocês. A única coisa que a gente pede é que vocês compartilhem e entrem aí nas nossas redes sociais que a gente avisa pelas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, sempre que tem uma atualização nova a gente avisa nas redes sociais. Então é importante que você siga a gente para você ficar 100% atualizado, beleza? Vamos para o jogo, baixem a versão de vocês e boa jogatina! E aí E aí Obrigado. E você torce aqui no SBT. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Da partida que está começando agora, você vai conversando com a gente. Utilizando também a nossa hashtag Libertadores no SBT. Contra o... Luta por ela, é guerreiro. Agora precisa ter paciência, trocar a bola sem pressa, sem afobação. Já vai subindo mais uma vez. Ganha remesso lateral. Se esperar demais, vai acabar perdendo bom dia jogado, hein? Passamos de 15 minutos. Luta por ela, é guerreiro. O toque mais atrás. Tome bola à frente. A tentativa com ele. Para você, aliás, coloque na agenda, toda segunda-feira, hein? Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende e com quem apronta. Sem mimimi. É isso que você vê no Arena SBT com a apresentação do Benjamin Bach. Toda segunda, hein? Toda segunda, 11h45 da noite. Aqui no SBT, não perca. Você está vendo de novo. Já vai subindo mais uma vez. Luta por ela, é guerreiro. Bateu! Atida para o gol! Essa bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço, não. 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 Fez o toque à frente. Afasta a zaga. De cabeça. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT, que tem o novo DNA da Libertadores da América. SBT, a TV que tem torcida. Vamos! 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 Amazon Prime Video. Assine já. Por apenas R$ 9,90. Pô, é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo para frente. A tentativa do cruzamento. O levantamento feito. Bola perigosa. O toque de cabeça. O jogo duro. O jogo pegado. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o pique, manter o ritmo. O jogo do jogo. O jogo tem que ir com a gente. O jogo tem que ir com a gente. Vamos para a provocação. Volta! A rolar a emoção no campo do SBT. Partiu! Fica difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar não. É fácil jogar futebol quando se tem essa habilidade para driblar o marcador. Agora precisa ter paciência, trocar a bola sem pressa, sem afobação. E é o tipo de bola que se passar faz estrago. Reclamando de falta. De cabeça. Tenta chegar à linha de fundo. Olha o cruzamento! O torcedor olha para essa imagem aí e diz... A felicidade mora aqui! Fazendo uma ótima partida. Ele é sempre uma grande emoção. Você nunca sabe onde vai parar o chute dele. Às vezes até para dentro do gol. Sempre ele, sempre ele, sempre ele, sempre ele! Você está vendo de novo. Ele é sempre uma grande emoção. Fazendo uma ótima partida. O mais difícil o time fez. Gol no adversário. Mas pensando bem, o mais complicado vai ser manter essa vantagem. Será que vão conseguir? Fazendo uma ótima partida. Aí está, ó. Entramos na hora da verdade. Passamos de 30 minutos, segundo tempo. Estamos na hora da verdade. Já vai subindo mais uma vez. Já faz o toque à frente. De cabeça. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Já vai subindo mais uma vez. Fim de jogo! Termina o jogo. 1 a 0 amanhã. 1 a 0. 1 a 0. 2 a 0. 1 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 3 Literal. 1 a 0. 1 a 0. Obrigado.